O meia-atacante Anderson Talisca está na China, onde atualmente joga pelo Guangzhou Evergrande. Mas na temporada passada, o brasileiro foi o grande destaque do Besiktas e conquistou o prêmio de melhor atacante do campeonato turco da temporada 2017-2018. A Federação Turca de Futebol realizou um evento na quarta-feira, em Istambul, em parceria com o canal BEM Sports para entrega dos troféus. Fiquei muito com a notícia do prêmio de melhor atacante do futebol turco na temporada 17-18. Vivi grandes momentos vestindo a camisa do Besiktas e a torcida sabe que é um time que sempre ficará em minha memória. Trabalhei e continuo trabalhando forte para ter reconhecimentos como este. Muito grato por ter sido escolhido, comemorou. Pelo Besiktas, Talisca marcou 14 gols e deu 7 assistências em 33 jogos. O jogador disputou o prêmio de melhor atacante com outros quatro candidatos. Adiz Jaovic, do Conespor, Bafete Mbigomis, do Galatasaray, Burak Yumas, do Trabzonspor, e Emanuel Adebayor, do Basakseir. A votação foi realizada através de um júri técnico, juntamente com a escolha do público, feita no site oficial do evento. Atualmente na China, o brasileiro mantém a grande performance, agora no futebol chinês. Com 11 gols e 2 assistências, em apenas 8 jogos, Talisca já ganhou a torcida do Guanzo Evergrande, seu atual clube, e também um novo apelido, Torre de Guanzo.